O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. E do peirão de São Lázaro, e do peirão de São Lázaro, e do descoço saiu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu. O Abaidão João I, cumprir o que prometeu, à Senhora da Oliveira, a batalha que venceu.